Como sempre fazemos, quando a gente fala em café, a gente se lembra da LS Tractor, objeto de desejo dos cafeicultores. E a LS Tractor está aqui presente, aqui também na Agrobrasília, e apoia a Mariana Aranha para falar dos preços dos hortifrutos. Então vamos à Mariana Aranha, preço dos hortifrutos no ar, Davi. Boa tarde, ótima terça-feira para você que está aqui no Tempo e Dinheiro. Boa tarde, João Batista, boa tarde a todos. Vamos às cotações, eu trago para vocês o primeiro tomate, eu falo do Salada Longa Vida A, produtor de Mojiguassu, região de São Paulo, a caixa aberta comercializada a R$ 100, novamente, cotação voltando para a casa dos três dígitos ao produtor de tomate, e a alta registrada é de 25%. Acompanhamos desvalorizações ao longo da semana passada no atacado, e segundo os especialistas do CPE Exalc e USP, a queda na temperatura, que já acontece a partir de agora, traz também uma redução na oferta de tomates, por conta da desaceleração da maturação dos frutos nas lavouras. Vamos acompanhando e amanhã a gente traz nova cotação para vocês. Vamos na sequência, Batata Ágata Especial, beneficiador do Sul de Minas. A tela nos diz que o saco de 25 quilos segue cotado a R$ 57,50, e tem alta ao produtor de batata no Sul de Minas em 21%. Eu trago para vocês a próxima tela, que é da Cenoura, eu falo do Verão 3A Lavada, no Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, a estabilidade, cotação para esta semana de R$ 80,00 para a caixa de 20 quilos. Na sequência, a gente vai para a cebola, e eu falo da vermelha precoce, produtor de Tuporanga em Santa Catarina, a cebola comercializada a R$ 2,62 o quilo, e tem alta para a cebola esta semana, lá em Santa Catarina, em 11,5%. Isso porque a menor oferta tem elevado os preços em Santa Catarina, em Tuporanga, e mesmo com um tempo maior de estocagem, a qualidade, segundo os especialistas, segue satisfatória. Vamos na sequência falar de, está aqui para a minha tela, a tela é da maçã. Eu falo da Fuji, embalada graúda, produtor de Fraiburgo, Santa Catarina, caixa de 18 quilos, comercializada a R$ 120 esta semana, e alta registrada ao produtor de maçã em Santa Catarina, em 2,13%. Vamos para a maçã, no atacado, que também apresenta uma alta de 6,41% no atacado de São Paulo, caixa de 18 quilos, com cotação de R$ 138,33. São essas informações das cotações, mas hoje é terça-feira, e eu convido você para ir comigo até Minas Gerais, conhecer as novas aquisições dos tratores da LS Tractor. O produtor Marcelo Pereira de Freitas fez questão de tirar foto da sua nova aquisição. Ali no Distrito Industrial de Paraguaçu, Minas Gerais, ele mostra o novo LS Tractor, na propriedade, entregue pela revenda Ultranova, que também fez mais entregas no estado de Minas. Olha só, o Antônio Vitor de Lima, do sítio Macena, em Guaxupé, recebeu o seu trator da LS Tractor, e fez questão de tirar foto e enviar aqui para a gente. Parabéns pelas novas aquisições em Minas Gerais!